Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemáticas, eu sou o professor Eduardo e hoje a gente vai resolver a última questão dessa prova. Você já viu as anteriores? Todas elas estão aqui na playlist, é só clicar nessa letra aí que você vai ter acesso a elas. Caso você não tenha visto as anteriores, inscreva-se aqui no canal, porque eu resolvo várias provas e toda vez que tiver vídeo novo, se você estiver inscrito e ativar as notificações, eu tenho certeza que você vai receber uma notificação e poder estudar comigo. Inclusive tem acontecido algumas aulas ao vivo aqui no Matemáticas comigo. Eu deixo uma lista prévia, você resolve e a gente corrige ao vivo. Dá uma olhada nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, aqui no YouTube, tá tudo programadinho, com certeza você vai conseguir estudar comigo e deslanchar nos seus estudos, beleza? Essa questão tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também lá no site do Matemáticas, tem bastante conteúdo legal. Essa questão agora eu vou deixar na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução aqui comigo, ok? Então, foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Aliás, você viu as questões anteriores? Essa prova foi bem legal, porque revisou muitos conceitos de Matemática Básica e essa questão não é diferente, inclusive a última questão. E se você não souber as operações com frações, que é parte de Matemática Básica, você vai acabar se enroscando, chutando essa questão e vai ver depois que é bem fácil resolver. Se você tem dúvida nessa parte de Matemática Básica, dá uma olhada no meu curso, é só clicar nessa letra aí que eu tenho certeza que você vai gostar bastante e vai deslanchar nos estudos, nas outras matérias também, não só de Matemática Básica, mas nas outras matérias de Matemática e Raciocínio Lógico mais complexas. Então, bora resolver a questão. Questão 8 de 8, observe a expressão abaixo. Então, a gente tem essa expressão aqui, que a gente vai resolver. Bem simples aí o enunciado. Assinale a alternativa que apresenta o valor da expressão acima. Então, não tem jeito, ou você sabe resolver, ou você não sabe. Então, já vamos direto da expressão, já resolver essa continha, matar essa prova. Primeiro a gente tem aqui uma soma de frações e dentro dessa soma tem umas multiplicações aqui. Então, a gente tem que resolver aí dos conceitos básicos a parte primeiro, a multiplicação. Mas antes da gente fazer as multiplicações, vamos já simplificar. Tem meio aqui, que a gente não vai fazer nada. Agora, 2 terços vezes 3 quartos, dá para simplificar esse 3 e esse 3 por 3. Então, 3 dividido por 3 vai dar 1 e aqui 3 dividido por 3 vai dar 1. Pulou, porque aqui tem uma soma. Tem 4 5 quintos vezes 5 sextos vezes 6 sétimos. Dá para fazer a mesma ideia. Então, você vem aqui, ó, corta esse 5 com esse 5 que vai dar 1 e 1. E por último aí, dá para fazer isso aí também com o 6. Então, corta aqui e vai dar 1. 6 e 6 dá 1 também. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar tudo o que sobrou. Então, sobrou meio mais 2 sobre 1 vezes 1 sobre 4. Ó, daria para simplificar esse 2 e esse 4 aí. Eu acabei não enxergando, mas a gente simplifica agora. Mais 4 sobre 1 vezes 1 sobre 1 vezes 1 sobre 7. Beleza, vamos simplificar esse 2 e esse 4 que eles escaparam. Então, ó, 2 por 2 vai dar 1. 4 por 2 vai dar 2. E vamos copiar. 1 sobre 2 mais 1 sobre 1 vezes 1 sobre 2 mais 4 sobre 1 vezes 1 sobre 1 vezes 1 sobre 7. Agora, vamos fazer essas multiplicações aí. Então, meio, esse meio aí vai permanecer até agora. A gente já vai acabar com ele. Mais... Vamos fazer essa multiplicação de frações, ó, 1 vezes 1, 1 1 vezes 2, 2. Então, vai dar meio também. Mais... Mesma ideia. 4 vezes 1 vezes 1, 4. 7 vezes 1 vezes 1 vai dar 7. E aí, como é que a gente vai fazer isso daí? Tirando o MMC entre 4 e 2? Tirando o MMC de 4 e 2 vai dar 14. E aí, faz. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 14 dividido por 2 vai dar 7. 7 vezes 1, 7. Mais... 14 dividido por 2 vai dar 7. 7 vezes 1, 7. Mais... 14 dividido por 7 vai dar 2. 2 vezes 4 ali em cima. Vai dar 8. Vai dar 8. Já vou colocar o 8 direto. Agora, é só fazer essa soma aí, ó. 7 mais 7, 14. Mais 8 vai dar 22. Dividido por 14. Já tá resolvido. Mas a gente tem que simplificar porque nem nas alternativas tem aqui. Então, vamos simplificar tudo isso aí por 2. E a gente vai chegar no resultado de... Então, dividir por 2 aqui em cima. E dividir por 2. 22 dividido por 2 vai dar 11. 14 dividido por 2 vai dar 7. Então, sobrou 11 sétimos. E essa já é a resposta do nosso problema. E 11 sétimos, onde ele tá? Tá na alternativa A. Tá resolvida a questão de matemática aí na parte dos conceitos básicos. Beleza? Então, se você se enroscou em algum lugar, é só voltar o vídeo e ir anotando devagarzinho que eu tenho certeza que você vai entender. Agora, se você não lembra dos conceitos básicos, eu volto a te convidar a dar uma olhada no meu curso. É o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado por assistir essa correção dessa prova. Se você não viu as outras 7, porque são 8 questões, dá uma olhada na playlist que nem eu deixei pra você. Tenho certeza que você vai gostar. Essa prova foi muito legal porque tem bastante conceito de matemática básica. Isso daí acaba sendo até uma revisão para as outras matérias, outras bancas. Não é porque é uma banca diferente da sua que você não vai estudar. Porque matemática é tudo igual pra todo mundo. O que muda é como o examinador pergunta cada questão. Beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, acompanhar as próximas postagens e a gente se vê no próximo vídeo. Ok? Muito obrigado e tchau!